Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Dessa vez trago pra vocês uma gameplay com o nosso Samurai E Beleza, essa aqui não é uma partida ranqueada e sim uma partida normal Né, cupe que não é, mas enfim E a gente tá jogando contra um cavalo imundo do caralho FastScoach, bacana o nick do cara Também tem o Brahma Latão lá do outro lado, bacaninha E dessa vez eu tô jogando sozinho, beleza Bora ver o que a gente vai conseguir aprontar com esse Master Lembrando também galera, runas e talentos como sempre velho No começo do vídeo e também na descrição, tá Bom, a gente tem um cara que é chamado, né, que é chamado de Traba Nesse time, tem uma skin super foda É a primeira vez que eu vejo uma Alessandra com essa skin Então, cara, vai ser uma loucura, eu tô jogando contra um Icarim Vou começar com Poção, não vou começar com Refill como sempre Refill pra mim, na minha opinião, cara, não é nada bom contra um Jungler Como aquele lá jogando com o Master Então vamos ficar bem de boassa, tá ligado Vou começar com essa Ward aqui E vamos pro gameplay na moralzinha pra vocês, beleza Tô variando a skin novamente pra ficar uma parada um pouco mais interessante pra vocês Só projeto também não é algo muito legal E galera, pra você que não curte tanto o Master, cara, eu só lamento Hoje eu postei um vídeo de Trundle também aqui no canal Ou hoje, ou amanhã, não sei que horas que esse vídeo aqui vai pro ar Mas enfim, cara, então, tá ligado Querendo você ou não, velho, o Master é o Champion que vai mais aparecer aqui no canal Ele é o destaque do canal Então, cara, se você não curte tanto, tá ligado, eu só lamento Finais de semana vai ter uma surprise aí pra galera, beleza Pra galera, no caso aqui do canal Vamos ver se vai dar certo Primeiro, então, eu não vou falar o que vai acontecer Mas, só vamos Lembrando, galera, tem uma votação rolando aqui Pra ver como que vai ser a sequência de vídeos aqui do canal Se a gente vai ter uma série até o Diamante Ou se a gente vai só jogar normal game até o fim dos mundos No momento, muita gente, mano, tem mais de 500 votos Pra gente ter uma série ativa com o Master de preferência Nas filas ranqueadas até o Diamante Então, e tem acho que 150 ou 160 votos somente Pra ter um game normal Então, passa rapidão No último vídeo da série Brunos da Platina É o episódio 36, se eu não me engano É o vídeo 36, o 36º Não sei como vocês falam, acho que sim Então, dá uma passadinha lá, velho Vai ter o link de votação Não vou tá deixando nesse vídeo Porque, querendo ou não, cara Acaba sendo um pouquinho chato Passar isso em todo, todo, todo vídeo Beleza? Mas, tranquilaço Vamos aqui com o nosso gameplay Vamos aqui com o nosso Masterino Beleza? Vamos ver se a gente consegue Causar um pouco nesse jogo Lembrando que eu tô jogando na minha conta principal, mano Então, o negócio aqui vai ser louco Pelo menos eu espero Vamos ver se eu ainda sei jogar com o Master A ponto de, tá ligado? Snobolar uma partidinha aqui no meu elo E também tem aquela parada, né, cara? Normal game, jogando sozinho Geralmente vem gente que tá em duo, em trio Até mesmo uma quadra kiwi Uma quadra kiwi Como é o caso da nossa botlane Que são da 150ml, se eu não me engano É, exatamente Então, o negócio vai ser louco, né, cara? Dá pra ver que também A vida dos mobzinhos agora tá bem grande novamente, né, mano? Pelo menos a barra de HP Tá altinha Então, pra mim, que sou meio vesgo Isso vai colaborar, né? Vai ajudar de certa forma É, a gente tá no patch 6.17 Se eu não me engano E esse é o patch Do lançamento Do fucking Iori Que essa partida tá sendo gravada Na sequência daquela do Trundle Então, como eu falei Tá ligado? A gente vai ter sim os dois vídeos A não ser se esse aqui Seja postário de madrugada Mas vai sair Então Tá ligado, cara? É uma parada muito louca Meu Deus, que skin foda O maluco mostrou logo a Maestra Nível 7 Eu tô aqui paradão Perdendo meu tempo Lembrando, galera É, jogar contra um cavalo, cara Requer paciência Acima de tudo Tá ligado? Porque O negócio é malucão Tá ligado? Os caras tem uma zira de carry Pelo que eu tô vendo Meu Deus do céu Que loucura Os moleque não querem saber Vamos ver se a gente consegue Dar um gank naquele bot já já Beleza? Eu só vou pegar aqui Rapidão E vamos guardar Isso aqui Suavão A gente não vai pegar level 4 Mas a gente também não vai precisar Os caras também vão estar no level 3 Então o gank aqui, velho Eu acho, sinceramente Que vai ser algo bem simples, velho Se bem que os caras erraram O combo-combo aqui do Ok Suaveira Nossa senhora Foi muito rolado esse cara aqui Jogou muito mal o trash Mas beleza, né? Pra variar o time tem que fazer alguma merda Mas é o bot, né, cara? Quem me assiste sabe que é sempre a porra do bot Tá ligado? É sempre o bot Mas beleza Vamos tentar então na sequência Gankar esse mid aqui Zedão tá aqui, mano Vamos fazer ela gastar o stun na gente Ok Ah, pensei que eu tinha desviado da stun, cara Really? Nossa senhora O meu time tá muito mal, velho O gnatico, maluco, com mais de 100 de vida É desesperador Mas beleza, cara O meu gank poderia ter sido o melhor, cara Poderia ter sido mais bacana, tá ligado? O gank do ecarinho vai ser muito simples lá no top Provavelmente ele vai até matar o cara assolado, exatamente Bacana Bacana, né? Como assim bacana se o cara matou o teu coleguinha, né, velho? O maluco tem que aprender a parar de ser burro também, né, velho? Tem que aprender a parar de ser burro Vamos ver se esse cara vai vir aqui, mano Quase certeza Então já vamos tirar uns contras com esse malucão aqui, mano Sem choro, filho Sem choro No jogo com ecarinho, mas tua rotação é uma bosta, filho Beleza Ecarinho é um champion bem counter, tá ligado? Tipo, muito counter do Master Então vai ser bem desafiador jogar contra esse cara Mas qualquer coisa eu puxo uma QSS rapidão, tá ligado? E já era Infelizmente eu fui pego, mano, pelo stun Daquela porra, daquela N Então Meu gank foi meio que mal executado, né, velho? Eu usei meu Q, mas mesmo assim Ela me stunou Tudo bem Erros acontecem, né, velho? Suavão A primeira coisa que eu tenho que me ligar nesse jogo aqui Que o primeiro dragão é o fucking infernal Mano, o infernal é muito bom E os caras tem um fucking azir, velho Azir, né, ad carry no caso Então Vai ser uma experiência nova Eu nunca vi nenhum azir ad carry Mas suave Nossa senhora, velho É o bot, cara É o bot É a bot lane, cara É a bot lane Não tem como, não O maluco pelo menos sabe farmar Nossa, como sabe Eu já passei o farm no cara praticamente Cê é louco Vamos pra base logo A lane mais tranquila pra gente tá gankando aqui Nesse jogo Sem dúvidas é o top O GP não tem escape Claro, ele tem os barrilzinhos dele, mano É uma parada bem chata Mas a gente tem uma fucking Lissandra, tá ligado, mano Lissandra, cê sabe como que é, velho Chega lá, ulta, estuna Dá aquele W dela Dá o Q, dá o E, mano Usa tudo E fica like a boss, mano Tem um fucking trash nível 5 aqui Não sei o porquê Não vi o que aconteceu Pra ele tá no level 5 até agora Mas beleza Vou ver se eu pego o level 6 O mais rápido possível Infelizmente também o top Tá muito avançado Então gankar lá não é nada fácil E o meu bot Tá com dificuldades, velho Meu bot lane tá com dificuldades ali Mas enfim Vamos lá A gente pega o level 6 agora No runguês E vamos gankar o mid, eu acho Nossa senhora Tá, esse cara tá muito morto, eu acho Não Vamos ver Tá, eu vou pegar meu level 6 logo Porque eu já falei isso aqui já várias vezes E eu não duvido que os malucos vão pegar aquele fucking dragon, tá ligado E carinha eu não vou falar que tipo Sola o dragão Mas também eu não vou duvidar, tá ligado E carinha é muito de boa, velho Vou até smitar aqui rapidão Só pra terminar isso De uma forma mais rápida Meu smite já vai voltar mesmo Então Forest Eu acho que ele não vai ter ward O posicionamento dele tá bem estranho Vamos lá Bacana Jogou muito bem esse cara E eu infelizmente deixei ele morrer Né, infelizmente deixei ele morrer Eu não vou dizer, cara Porque, tá ligado Ela ficou ali rodeando o maluco Praticamente Provavelmente ela queria dar A last skill pra pegar Essa fucking Assistência Assistência não, perdão Esse fucking abate Beleza Rolou o roaming lá dos dois mid laners Muito boa essa sentença Caralho Quem deram eu jogar assim uma Uma vez na minha vida, né, velho E ainda mataram aquela N Lembrando que o Blitão também morreu Então foi worth total no bot Muito bom, velho E eu já peguei uma kill, velho Vocês sabem que eu sou horrível com AP Mas dessa vez aqui Talvez eu faça uma build AP, né Se bem que tem uma Lissandra no time, cara Eu ia falar porque o nosso mid é AD Mas deixa quieto, cara Tem uma Lissandra Ela vai cobrir bem o dano AP do time Pra esse jogo aqui, galera Eu vou maximizar o meu Q Já logo de cara Porque eu pretendo Campar aquele Mano, aquele top não, né, velho Aquele GP De uma forma Digamos que retardada Porém eu não posso também Me deixar levar Entre aspas Pela top lane Porque o primeiro dragon Pelo menos nesse primeiro, tá ligado Que é um buff super importante Pra mim Pro Jin E também pro Zed em especial, né Que são os três champions AD Porradeiro Mas só vão, cara Vamo que vamo Nosso dano já tá até que Razoavelmente bom De boassa, velho Que que o maluco mandou aqui, velho Agora que eu fui ver o chat de novo Calma aí, já vou ler Zed solou o maluco Muito bom Amira Ih, caralho Calma aí que vai rolar calos Vai rolar calos, velho Não creio Meu Deus O meu bot vai deixar esse dragon, velho Não creio, mano Eu não creio Eu não posso meter a cara aqui Porque senão os caras vão Vão manjar que eu já tô aqui E aí vai rolar o zoê, tá ligado Vai rolar o zoê, mano Vai zoar o rolê, velho Caralho Meu português, moleque Meu fucking português, cara Mas beleza E carinho tá lá no top Já era Dragão é nosso Chora mais Que dano foi esse? Foi o combo do Jin Com o Zed e eu Meu Deus Beleza Suave, suave E carinho subiu lá pra cima A gente já pegou o dragão Muito bom Cara, vai tá numa desvantagem enorme E vamos ver se eu ainda consigo jogar, né, velho Vamos ver se eu ainda sei jogar esse jogo Lol, velho Que bosta que esse Zed fez, hein, filho Cê é louco Tá, né Dá pra gente dar um gank aqui nesse maluco Mas antes eu quero pegar meu level 8 Rapidão Pra colocar mais um pontinho no nosso Ezinho, eu acho Exatamente Não dá pra ocupar o Q Então Suave E nada me sai da cabeça Que tem um fucking Ecarim aqui, mano Nada, nada, nada Então Provavelmente vai rolar um fucking double kill Pra nós aqui Beleza Já era Posicionamento do Ecarim, galera Foi muito simples O cara queria se dar bem Em cima de uma jogada Frangolina Vamos dizer assim Eu vou pegar uma kill Em cima desse cara, velho Vai ter que flechar Não flechou Já era Galera, aí você vai Não, caramba Não posso dar o que não Aqui não Aí você vai me perguntar Cara, então por que você não foi lá na Lissandra, né, mano O cara deu até a call Pra gente ir pra cima do GP, né No GP, no caso Não na Lissandra Na Lissandra também Porque o top é dela Mano Aprende uma coisa jogando com Master Tipo, agora eu vou pagar de professor mesmo Porque isso Tá ligado, cara Com esse campeão eu sei umas paradas daorinha até, mano Então a minha dica, cara É sempre o seguinte Se você mata o jungler inimigo E não tem dragão Claro, se você matar o jungler inimigo A melhor coisa que tem pra você fazer Se você tiver um bot que tá Digamos que tranquilo Como é o nosso caso, tá ligado Eles matam, eles morrem e tudo mais Cara, rusha um dragão, tá ligado Se possível, é claro Rusha um arauto Tá ligado Se o dragão não for, tipo O infernal Nossa, o segundo também é infernal Ainda bem que eu fui olhar isso aqui Então você puxa as cal Na moralzinha Beleza E se for necessário Você faça Opa, calma aí Calma aí, mano Seis segundinhos, velho Gostei Jogou pra caralho Já era Tá, ele jogou muito mal Porque ele pegou a kill Mas beleza Não jogou mal não Jogou bem pra caralho sim Ok Levou bastante dano Sucesso Então Qual é a cal que você deve seguir Quando você mata um jungler inimigo E tá nessa situação de jogo Não tem Dragon Enfim Não tem nada Calma aí Vamos pegar uma kill nessa N De novo Será, velho Caralho, velho Olha Queria aparecer aqui pra ela não ultar Mas se ela tivesse ult Ela com certeza ia ter ultado Suave Então qual é a cal que você deve seguir, mano Sempre que o seu mid lane Detalhe Você tem que observar bem a partida Se você voltar aqui no replay Tá ligado no replay? Não Se você voltar o vídeo aí Você vai perceber que eu vi Que o Zed fez muita merda Quando ele foi pra cima Eu vi o que ela gastou E eu vi antes de gankar, velho Quando eu tava indo pra cima Eu cliquei Peguei o target dela Só pra ver A stun dela, né O tempo de stun que ela tava Ela tava com o stunzinho aqui, ó Estacado em três Então eu sabia que ela ia ter que dar duas skills Pra me stunar Eu também sabia que ela tava sem flash Então, tipo É muito mais valioso você ir lá, né Ainda mais quando o cara Vacila e avança tanto Quinze segundinhos E a gente vai aqui no top Beleza Essa N provavelmente sola a gente Então não vamos brincar tanto com esse maluco Suave Vamos dar o Qzinho aqui Pra matar isso aqui no hit Resetar o nosso Q Pra gankar o top Olha só Resetou Bacana Tal Calma aí que a N miou A gente tem que tomar cuidado A gente morre pra ela provavelmente Então É bom se ligar Uma coisa que eu vou fazer agora É gankar esse top novamente Tá, então É simples a cal Tá bom É gank atrás de gank É uma loucura mesmo Tá bom Uma coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês Quando for possível Eu troco isso daqui Isso aqui é só pro early mesmo Beleza Troca pela lente detector Aqui Tipo É nóis Tá ligado Lente é like Demais Ok Ele acertou Mano Ela pode ir pra cima Que a gente mata esse cara Brincando já Ok Não importa se você morre Tá ligado Suave Aquele GP Tá vacilando demais Ele gastou o flash dele Então Provavelmente a próxima lane Que eu vou gankar Nesse jogo Vai ser sim Esse capeta de novo E detalhe É Uma coisa que você Tipo Tem que fazer contra o Ikarim Ainda mais quando ele tipo Cresce no jogo É a QSS Tá, bandaninha Mas eu vou tá ignorando Esse first item Eu acho E vou meter logo uma Espada do Rei Boladona aqui Ou pelo menos Esse Itenzinho aqui Beleza Aqui eu sempre esqueço o nome Velho Alfange Beleza Alfange É nóis Agora que eu tenho esse item Eu não sou mais pendente Né Ou pelo menos eu não sou tão pendente Assim Ou dependente Enfim cara Eu não sei as palavras É zoado pra mim Tá Eu não dependo tanto Do meu smite Pra ter aquele gank bacana Nas outras lanes Então agora sim A gente tá possibilitado Possibilitado Não Velho Possibilitado Pra gankar Por exemplo O bot De uma maneira mais fácil Tá ligado Lembrando que tem um fucking blitz Lá no top Tá ligado Não sei que porra é essa Mas enfim O da hora é que ninguém acompanhou Aquele blitão Eles podiam pegar um aqui Muito de boa Mas ignoraram Dragão em 30 segundinhos A gente já pode vir aqui Então seria legal a gente puxar mais uma cauda De dragão Mas eu vou ficar aqui esperando Vai que aparece alguém aqui atrás Tá ligado Querendo roubar Então É sempre bom você ter a segurança do seu bot Junto Os caras infelizmente não vieram Então vamos tentar iniciar sozinho Vocês sabem que eu sou horrível Smiteando Então É um pouco Zoado pra mim Olha os gank Moleque Beleza Suave Ele desistiu de gankar o bot Viu que não ia aguentar A gente pode também ficar aqui Velho Pra levar essa tower aqui Que já vai cair mesmo Nossa Vacilei aqui Eu peguei meu Quezinho E farmei a wave do cara Enfim Mano Essa skin do blitão é muito foda Na moral Velho Fodendo o carro Humano Ok Vamos chegar aqui Só mesmo Na marotagem Só pra garantir Que a gente vai levar Essa first tower Antes do que Qualquer outra lane Olha só O mid quase caiu a torre O top acho que não É mais ou menos Bacana Se rolou gank Velho Olha o que que acontece Tá nada O cara soltou Belezoca Belezoca Essa aí eu inventei agora Suave Suave Lição demonstrou a maestria também Como eu já falei Velho Essa skin do cara É simplesmente Sensacional Eu até hoje Não tinha visto Essa skin Não sei se foi lançada Talvez nesse patch Ou eu também Que nunca mais jogo Tá ligado Nunca mais joguei No caso Bacana Ela vai descer Provavelmente Tem um blitz Aqui junto Cara Sério Ah tá trolando Comigo agora Eu poderia tentar Matar a N Provavelmente eu ia morrer Mas enfim Vamos ver Vamos ver se alguém Vai aparecer Aqui Ok Realmente Ela deu a volta Rapaz Do céu Não dá pra gente Gankar o top Mas dá pra gente Tirar aquela pink Então é isso que a gente Vai fazer Beleza Até vou esmaitar Isso daqui Sem problema Algum Suave O cara ia avançar A lane E agora vai ficar Com medinho Nossa O Masterino tirou a ward O Masterino tirou a ward Agora eu estou com medo 800 acho que a gente Precisa Não 900 Caramba Tô até errando os números Hoje que a gente precisa Pra fazer os itens Os golds no caso Mas beleza A gente consegue Aqui sossegadamente Esse item Ou melhor Esse gold E o azir Tá totalmente fora do jogo Isso aí é muito bom Cara Né mano Vamos dizer que isso aí É um troll pick Meio cagado também Né Mas Enfim Vai saber se ele não vai ficar Monstrão ainda Quem sabe Agora que a gente tem Essa espada do rei aqui A gente pode fazer Eu acho que é Yumo Seria legal se eu fizesse A build padrão Pra esse jogo aqui Porque ela é muito boa Caralho Muito bom Na moral Tá Essa ult Foi ridícula Mas enfim O cara pensou Que os malucos Iam chegar ali Todo puto Beleza Se a gente não apurar Aqui o A jogada aqui Vai vir uma N Junto Então O negócio vai ficar Muito louco Ih rapaz Cavalo pode até correr Filho Mas um samurai Corre mais Tem como não Vai ter uma N Aqui ainda Não creio Não creio Você vai parar Filha da puta Ah fuck mano Na moral 3 seconds 2 1 Ok O cara saiu De boassa Vamos tirar Vamos tirar Então essa Wardzinha Aqui mano Não O mid os caras Levem Então de boa A gente não vai Precisar ir lá Agora Ok Atiraram aqui Já Era aqui Será Vamos aproveitar Pra ver Se tem uma Fucking pink Vai saber Até entrar Aqui mesmo Acharam Blues maluca Ali Bacana Era aqui Não Então eles já Atiraram Joker falou De boa Foi no meu Aniversário Obrigado Do mesmo Do mesmo jeito É verdade Eu tinha mandado Um feliz aniversário Pro cara No chat Se eu não me engano Não mentira 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 Caramba Vai rolar As tretas aqui Também Já tomou no cu Né Zedão E aí Filha da puta Corre Filho Só corre Mano Beleza 701 Mano Tá feio Isso aqui ainda Você é louco E vamos ver Se a gente ganca Aquele top Mano Na humilda Nunca mais vai aparecer Aqui Se ela reclamar Da gente Ele vai até Meio que Ter uma razão Mas ele reclamou Lá do bot Porque não miaram Se bem que Esse blitz Nunca mais apareceu Na lane Tá ligado Como é que os caras Vão miar isso Ok Vendo sua partida É mesmo Filho Tá vendo um vídeo Então moleque Cara Quem falou isso Aqui foi o Hill Hillgun Acho que é Mano Deixa eu ver Hillgun Hillgun Velho Isso é louco Beleza 701 Né 7x1 Rapaz Isso é louco Vamos ver Ah Desgraça Pensei que eles iam ter pego o Aronguijo Mas não Tinha uma wardzinha simples ali mesmo Controle de visão do Hill Sempre é necessário Então A chance dos caras Fazer o Aronguijo É muito grande Se você ficar enrolando No jogo Como eu fiquei enrolando Lá no bot Mas beleza A gente tá super forte E eu tô fazendo a espada do rei De novo Mas relaxa Eu já mudei a minha Foda aí do build Beleza Eu nem sei Tipo Se eu vou puxar um crítico Se eu vou puxar É Um roubo de vida Tá ligado Mas algo que eu tenho certeza Que eu vou fazer nesse jogo Com esse recurvo aí Provavelmente vai ser Ginzo Né Certeza provavelmente Moleque Isso é louco E agora Vamos ver se a gente consegue Encaixar um gank Aqui nesse mid Ah ele viu a gente Mano Tá trolando muito Cara Tá Vamos utilizar nosso izinho Então E o smite também Só pra acelerar o processo Desgraçado esse blitz Cara Na moral Ok Perdeu mais uma ward Suave Aqui rola as fight louca Mano Alessandra quer vir aqui Com o TP Mas não vai rolar Nossa Que porra é essa Aquela tiazinha Não tem zonias Né Ela tem zonias Caralho Zonias vai ser um cu Mano Grab do blitão Foi uma merda E tem o terceiro Dragon infernal Caramba Se a gente pegar isso aqui A gente ganha o jogo É tipo isso Alessandra novamente Sinalizou aqui Mano Só esperar essa N Fazer bosta Ele não fez nada Então vamos acelerar Aqui o processo E vamos matar os caras Da linha de trás Beleza Venha Ok Deu um ignite Bem feio na gente E o Zed ainda pegou aqui O mano Perfeito Então a gente pegou aqui Também o terceiro dragão Muito de boa Isso aqui 803 Bacana Podia ter pegado a lanterna Do cara Mas não peguei E agora mano Finalmente Agora sim Com toda Fodendo certeza Da minha vida Eu vou naquele top Beleza Deixa eu ver Quanto que falta Pra Ginzo Tá Ainda Praticamente 1k de gold Muito dinheiro Pouco lucro Dá pra gente vender Isso daqui Dá A gente pode esperar Aqui rapidão 25 de gold Mesmo com o top Caindo Não vai fazer Tanta diferença Já que os malucos Estão indo lá Vamos pegar Ginzo Rapidão Ou melhor Vamos pegar Aqui a varinha Explosiva Ok Acertei o nome Dessa vez Bacana E eu tô trazendo Esse game de master Cara Porque vocês me pedem Muito Tá ligado Tipo Demais Não tem como O canal ser tipo Fodendo monodedo Fodendo ir Tá ligado E não ter gameplays De master Então Eu tô fazendo Esse favor Pra vocês Eu tô inovando Aqui na build Porque vocês Sempre me pedem Isso também Então tipo Tá ligado Por que não Cara Por que não Eu sempre trago A padrão Ou roubo de vida Então hoje Vamos trazer Uma Meio que Diferenciada Aqui Beleza Os malucos Tão na Fodendo Caval Mid Engraçado Isso aí Eu queria muito Ficar aqui nesse top Cara Porque eu tenho certeza Que alguém vai aparecer Lá pra Pra ferrar com tudo Tá ligado Tipo GP Karim Ou até mesmo O Blitão E a N Que estavam aqui No mid Agora há pouco Mais suave 200 de AD Nada melhor Do que Rushar Um ataque Speed Muito Louco Levou A Tower Muito Bom Ok A gente tá Muito Forte Muito AD Os dragões Infernais Mano Buffaram A gente Demais Os caras Não tem como Parar a gente Numa facilidade Tão grande Se a gente Não leva CC Então O negócio Meio que Virou passeio Aqui nesse jogo Tá ligado Opa Deixei um Blitão Aqui Ah vagabundo Mais uma Pink Bacana E essa parada Galera Deu achar Tanta Pink É simplesmente O segredo Pra você Ganhar Uma partida De boa Tirar A visão Do time Inimigo Sempre É bom Tá ligado Sempre É bom Ok Tô Tancando a Torre de Burrice Ok Desvia Da ultimate Do azir Com o seu Q Isso aqui É bem Padrão Tá bom Então Rulado Filho Rulado Ok Agora eu vou ser Rulado Não Oh fuck Meu Deus Tentei pegar um Minion aqui No meu Q Pra perder O foco Da torre Mas Enfim Agora a gente Tem a Ginzo Moleque Agora o negócio Vai ser louco Acho que eu vou puxar logo Uns equipes Com a QSS Diretão Ah Cara Eu ia falar que esse Din ia matar o cara Se ele sumava talvez o hitzinho dele matava Mas enfim QSS Pra quem não manja é bandana Tá bom Porque tipo assim Você digita a QSS Aqui vai aparecer a bandana Você digita a bandana Vai aparecer a fodendo bandana Meio óbvio Ok GP GP Tá lá embaixo Só faz merda esse filho da puta Cara Só farma 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 E o farm do maluco Não aumenta Tá ligado Tipo o mínimo que esse cara Poderia estar Era com o farm perfeito Porque do jeito que ele tá farmando Você é louco Ele vive no top Vive no bot Tá ligado Onde é que tem farm Ele tá lá É tipo isso aí 12 barra 1 A gente tá estompando esse joguinho Logo logo Como eu falei A gente vai se tornar O foco principal Dos caras Enquanto eles gastarem O CC Os controles de grupo As skills Como por exemplo Ultimate Ou melhor O stun Ou a stun Da N A gente vai ficar muito de boa Crescendo esse jogo Beleza Então tipo Simplesmente o negócio é esse Espero os malucos usarem tudo Ok E já era mano Vamos esperar aí Guardar isso aqui pro Jim Bacana Eu não vou ser tão ruim Com o cara também A gente tem 220 e poucos Mano 230 já mano De AD Claro Com a Ginzo Estacada bonitinha Ok Ele tinha uma visão ali Era meio óbvio também Mas enfim O Azir morreu novamente Ah tá zoando né velho Nem fodendo Tá bom então né É tipo isso Opa Opa filho Acho que tu errou uma ult Quem precisa usar o que mano Assim que você leva Ignite É só você correr pra trás Que o maluco vai jogar o combo É tipo isso aí Tá ligado Mas beleza As tretas não acabaram Pelo que parece Então obviamente Eu também não vou voltar pra base Porque se for pra morrer Mano Vamos morrer com o time aqui Bonitinho Filha da puta de GP Cara Ok Morreu E a gente vai levar Um fodendo inibidor aqui Mano Só vai ter aquele GP Desgraçado lá mano Mas o cara tá também Querendo ou não Acabando com a partida Tá ligado Ele tá Simplesmente se fodendo Ok Dessa vez eu fui rolando Pelo ult dele Não vamos nem tentar Pegar aquela kill Porque não dá Né Porque né Tem uma fodendo Lissandra Do lado dos malucos Vamos que vamos E dá pra gente bater Aqui nessa tower Hein velho Dá pra bater nessa torre E dá pra levar Essa torre hein velho Não importa o dano Que eu tô levando aqui mano Acho que não vai dar Muito bom ficar aqui Então vamos só Meter o pé A gente já praticamente Finalizou o game Muito de boa 13 barra 1 Fucking De boa mano A gente saiu lucrando Um head Então é o head deles E obviamente não vai tá aqui Né Porque o nosso Foi parar na mão Ou melhor Nas mons Mãos Mões velho Acho que é mãos né velho Do Jim O timinho tá puxando Já uma call de baron Mais uma pin Que velho Sucesso Muito bom Só anda em moita Tá velho Cara no elo Do gold Um cara Pra cima Cara no gold Nego nem coloca Tanta ward assim mano Mas tá ligado Patina Diamante velho Anda em todo tipo De moita Cara Ainda com isso aqui mano Você vai tipo Lucrar o que mano Que antes de gold Na partida Só com wards Tá ligado Beleza Eu vou comprar Esse equipamento aqui Ou melhor Vamos fazer melhor Cara Vamos né Vamos comprar logo Um life steelzinho Bacana pra gente E eu tô sentindo Que essa partida Não tá totalmente ganha Como eu sempre falo Cara Master if dado É muito forte É muito bom Ainda mais com 3 Dragões infernais Então o negócio Fica muito crazy Muito caótico Pra gente Ok Ok Eles já fizeram É só que tem aquela Parada galera É você tem que Ok Eu queria ter deixado Pro cara Mas enfim Você tem que tomar Um certo cuidado Cara Porque Master Morre com um combo Por exemplo Pra N Tá ligado Então tipo Cara Nossa Muito bom Calma aí Vamos esperar Essa N jogar o combo Dela E a gente matar ela É tipo isso Tá ligado Bacana Nem vamos tentar Roubar a kill Velho Vamos deixar aqui Na humilda Pros caras É Eu já vou mandar a call De sempre Porque Eu não tô afim De perder Esse fodendo barão Tá rolando uma loucura Ali no mid Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus do céu O maluco bateu Nos fodendo barão Ok Eles colocaram Uma hordezinha Cara Seria muito da hora Se alguém É Se alguém tirasse isso aí Beleza Lol Velho Não creio Que esse maluco Conseguiu tirar isso Beleza Galera Foco principal E único N Tá N por quê Porque ela me bursta Em um combo Então O foco Obviamente tem que ser ela Tá bom Se o cara usa o combinho Velho Ok Falecemos Também ela usou as onhas Então ela meio que me rolou Mas enfim O cara que você tem que focar Velho Sempre 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 Vai ser o burster Beleza Claro Isso se não tiver um cara Digamos que monstruoso Na partida Nessa partida aqui Não tem ninguém forte O suficiente Pra acabar com a gente de boa Ele vai pegar Acho que um triple Aqui Ok Tá Ele vai morrer Soldado Pra esse cara Eu acho Ok Soldado Parceiro Suave Deixa eu ver Uma parada aqui Não Não levei nenhum Ignite Então beleza É Como eu sempre falo Cara Se não tiver Um AD Carry Muito forte Na partida No caso Do time inimigo Mata O fodendo O burster Tá ligado Matou o burster Não tem como Você ganha a partida Olha só A gente infelizmente Não conseguiu Matar o cara E olha o dano Que a gente levou Do cara Só com duas habilidades Tá ligado É muito dano Só duas habilidades É uma loucura total Eu não sei Se eu fui stunado A única coisa Que eu errei É que feio Foi não ter usado Isso aqui Caso eu tenha sido Stunado Eu sei também Mas de boa A gente Tá ligado Tá com o jogo Nas mãos Praticamente É só a gente Não continuar fazendo Jogada assim Que o game Vai dar Muito bom Tá ligado Tem um GP Level 17 Nessa porra Puta que pariu Um Q do cara Me mata É tipo isso Eu vou querer Que esse Zed Pegue isso daqui Na humilda Porque eu não quero Mais isso aqui Com o Jin Se o Jin Não pegar Ou melhor Se o Zed Não pegar Eu vou pegar Pra mim Eu não quero Isso aqui Mais com o AD Carry Aí você vai falar Poxa o AD Carry Jogou muito bem Realmente Ele jogou bem Pra caramba Com esse Red Ele até deu o Triple Eu não sei Se ele tinha esse Red Provavelmente não Mas enfim Ele tá jogando muito bem Mas eu quero potencializar Mais alguém Nessa partida Né velho O Q dele deu Minimo dano Vamos dizer assim O maluco tem uma Fucking Hydra Caralho É Hydra E um UI E sedenta Porra Ok Estão se direcionando Todos Para a top lane Aí você faz o que Você tira as wards Que os caras tem E leva o mid Tá ligado É só isso É as calas Só vamos Puxa o mid Que os caras vão ficar Sem reação Nas outras lanes Tá ligado Simples assim Seria bom Cara Se no meu time Tivesse alguém Como eu Que dava bastante Dane Que tipo Tinha Como que eu posso dizer Que tinha coragem De ir pra cima Que nem eu fui Naquela última fight Eu morri Que nem bosta Tá ligado Mas os caras Usaram também Tudo que tinham Então Querendo ou não A gente teve um certo lucro Também com isso Ok Dessa vez eu guardei Meu Q Infelizmente eu joguei Muito mal Errei o meu Q Pra falar a real Ah fuck mano Eu dei o meu Q Aqui no vento Eu tentei Dar o meu Q Aqui no vento Como assim Isso aí não é o rei Jogando não Nossa senhora Olha o combo Desse Zed Que isso mano Caraca Eu tô trolando Tanto quanto Esse Zed Aí agora Mas beleza Meu Deus Eu acho que eu achei Um cara pior Do que eu Com o Zed Viado na moral Que isso mano Sou um merda O cara já tá até Se auto julgando Opa Acertou um combo É nóis Ok Vamos ver o que a gente Pode fazer aqui Mano Eu tava pensando Seriamente em tirar Essa QSS Porque eu tô fazendo Um péssimo uso Desse item Eu nem tô usando ele Pra falar real E a minha grande vantagem Seria usar o item Mas enfim Eu também não tô sendo Estunado Eu tô morrendo Simplesmente em vão Vamos dizer assim Assim como Alessandro morreu também Sem motivo algum Tá ligado Ficou e morreu Então A primeira e única coisa Que eu vou fazer agora Desesperadamente É essa sedenta E vamos rezar Mano Vamos rezar Pros malucos Usar tudo que tem Em outra pessoa Eu tô vendo Que eu vou ter que Focar aquele GP Porque Cara Vai ser sempre a mesma coisa Assim que a N Usar o combo dela Você foca o GP O cara já tá level 18 Será? Já Já tá level 18 A gente tá 16 Então ele é um bom Desafiante pra gente Mano Muito bom Pra falar a real Ele provavelmente Mata a gente Mas enfim Sem choro Tá ligado Tem um trashão Ali atrás Mano Eu tô Tô suspeitando Esse cara é um animal Me amém Puta que pariu Mano Tem um fodendo Cara trolando Muito hard Lá E os malucos Querem fazer Esse battle Mano Isso aqui vai dar Muita merda Cara Eu já avisei Que eu sou ruim No smite Eu não tenho Tanto roubo de vida Também pra compensar Então Não vai ser algo Muito interessante Mas enfim Tá ligado O time quer Velho Bora Opa Ai ó Burstado É simples Tá ligado Eu sempre vou Ser burstado Pelo cara Mas ok Eu juro pra vocês Que essa fight Não deve dar Tanta bosta Sim, porque, cara Sem a N, os caras não fazem muita coisa A Alessandra garantiu o Baron, então provavelmente Foi worth total Em certos momentos, galera, você vai ter que entender Caramba, esse grab aqui foi muito bom, velho Só que o maluco, né? Predict Enfim Você tem que entender, cara, que às vezes você vai ter que Tá ligado? Seguir a cara do time Mesmo que ela te mate Como foi agora, tá ligado? Eu não vou sair falando Filha da puta, time Diabo, tá ligado? Começar a xingar os caras Não Mas enfim, tá ligado? A calda dos caras eram Essa e eu queria fazer isso aqui porque eu deixei Ele com 2k de vida, tá ligado? Era só eu dar mais ou menos 2 auto-taques Com o meu E e também Usar o meu smite com o que Que eu ia conseguir pegar ele, tá ligado? Tanto que o Zed até reclamou Mas enfim, velho, enfim, enfim Provavelmente eu vou vender essa QSS Já já, eu só tô esperando o gold, mas é É caro esse item, velho É caro pra caralho, eu tô ligado, velho Cadê? Nossa senhora, filho Tá É muito gold ainda, é só isso que eu vou dizer, mano É muito gold, tem uma ward aqui no meio, bacana Agora a gente pegou a nossa CD, então, mano Tá na hora da gente dar um penta Já morri 4 vezes, cara O meu limite por partida, como eu já falei em outros vídeos É 5 vezes, eu não quero Morrer mais do que 5 vezes Caralho Esse Zed é um animal, viado Vamos lá, Annie Ok Dá um daninho no maluco De leve, tá ligado? Então a Lissandra top, de boa, relaxa Não vou xingar o cara, tá ligado? Ele vai Ele vai levar as paradas, filho É só isso que eu digo Então o Blitão aqui ainda Ok Não vai dar pra gente roubar isso aqui nem por um caralho, tá ligado? Ainda mais que wardaram E o cara não levou o top Porra, aí Zoou o rolê, tá ligado? Zoou o rolê Dá vai ela Então tá, né? Eu vou ser... Nossa Senhora Focar esse maluco aqui é sucesso, velho Se bem que foda-se, né? O grande problema aqui não é nem aquele cara É esse Blitão aí Se ele me tirar do foco do maluco Eu simplesmente vou perder meu tempo Tá ligado? Não vou ajudar esse cara não Vamos garantir esse dragão aqui pra gente Afinal é o fodendo o último, tá ligado? Opa, coleguinha De boa Ainda falta muito gold pra gente fazer o item que eu quero, mano Caramba Caramba, eu não vou sair do lugar, mano Vou ver se esse cara vai querer esse red Se ele não quiser Eu pego ele pra mim Afinal, como eu já disse, mano Eu quero fazer o fodendo o penta, né, mano? Tipo, essa partida tem tudo pra mim não dar um penta, velho Mas sonhar não custa, tá ligado? Quem nunca sonhou, mano? Quem nunca sonhou? Ute perfeita, mano Time perfeito, melhor dizendo Bacana Ok A gente vai pegar esse maluco aqui muito de boa Desviamos do negocinho dele Muito de boa Pensei que ele ia usar ultimate Mas, enfim Foi isso Ninguém quer saber, tá ligado? Ninguém quer saber Vamos que vamos A gente tem muito dano Caramba, eu ainda não tenho gold, velho Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, bicho Na moral Pelo amor de Deus Vamos comprar o fodendo item, mano Vamos ver se ela vai querer esse blue, mano Se não quiser a gente pega também Porque a gente consegue fechar nosso item, velho Se ela não for pegar esse blue Pelo que parece ela não quer, né, mano? O maluco não tá nem ligando, mano Os maques não tão nem ligando pra mim Então Vamos passar a mão em tudo logo Ok, agora eu tenho gold Bacanal, velho O maluco sofreu down, né? É, caiu, porra Nem por um caralho esse moleque, velho Engraçado, né, mano? Caiu, tipo, morreu e digitou Né? Porra Aí até eu estranho, tá ligado? Mas beleza Eu não vou fazer meu item ainda Deu muita merda aqui, mano Segurar isso aqui vai ser um cu, então Não vou fazer item nenhum de momento Porque eu não sei se vai valer a pena Fazer esse item agora pra 3x4 Aqui você já usa seu combo Ok, desvia da ultimate da N Ih, rapá Ih, rapaz Ok, desvia da ultimate do Blitão também Mano, os malucos tão brincando demais, velho Demais Beleza, ainda bem que eu não fiz o meu item, viado Na moral, vou deixar vocês na expectativa, mano Que item que é? Tá, aqui, tipo, não vale a pena, mano Se eu fizesse ele, talvez eu ia ter me fudido mais ainda Mas enfim Enfim, enfim, enfim O que salva muito aquela N, cara É esse item aqui, mano Cadê? É esse fodendo item aqui Tá ligado? Isso salva demais aquela N Mas beleza Vamos rular esse cara Na moral, cara O moleque pensa que joga pra caralho com aquela N, velho Beleza Vamos rular esse maluco com o mesmo item Que o cara tá rolando a gente É só isso que eu vou fazer, mano Vamos dar uma aula pra vocês com o Master e de Zônias Tá ligado? É tipo isso, mano Beleza O da hora é que, tipo, muita gente fala, cara Duvido você trollar e fazer Zônias pra Master Tá ligado? Cara, Zônias não é um item ruim Por mais que ele te dê AP Que é uma parada que, tipo, você só vai utilizar com o seu W, né? Que só vai aumentar ou maximizar, potencializar, tanto faz O seu W, cara, já ajuda Entendeu? E ainda mais as Zônias, cara Que, tipo, é um fodendo item Tá ligado? Agora vamos pegar aqui o Elixir da Ira, mano 300 Cara, praticamente 400, mano Estamos na casa dos 400 de dano E a gente tá simplesmente foda Entendeu? A gente tá simplesmente foda A gente tem muito dano Agora eu quero muito fightar pra ver se eu vou lembrar de usar essa ampuleta de Zônias, velho Meu! Opa Calma aí Vamos ver qual é a do rolê Tal Tem uma N ali atrás Acho que eu não tô vendo, filho Ah, tô te vendo sim, mano Fazer o seguinte Maximizar rapidão O nosso negocinho, mano Vamos deixar ele pegar aqui rapidão Beleza Já cagou na play o moleque É, já faleceu todo mundo aqui, mano Vamos esperar ele voltar E agora, filho Agora eu venho pegar esse Blitão aqui primeiro Beleza Aí você vai me perguntar Nossa, mas por que, velho? Por que, mano? Por que vai pegar o Blitão, velho? Por que vai pegar o Blitão, mano? O que o Blitão tem a ver com a sua história, né, mano? Agora se liga como nós vai Olha como esse Master vai Olha Morreu Tá ligado? Um double de graça E eu nem precisei usar a minha foda ainda de ampulheta, mano Suave, suave Acho que o jogo acabou, né, cara? Infelizmente, eu acho que o jogo acabou Nem precisei usar o meu item Mas, enfim Eu também não usei a bandana Acho que em nenhum momento do jogo De boassa Aí você vai falar Nossa senhora Quase que você morre aí, mano Sim, eu nem tinha visto que eu tava tankando a tower Mas, enfim, velho Tá aí pra vocês o segundo gameplay do dia Espero que vocês tenham gostado disso aqui Tá? Eu nunca trouxe pra vocês um Master Eu acho que dessa forma Contra um Ekarim Então, querendo ou não É uma parada um pouco bacana pra vocês E a tela final bugou, né? Porque como eu falei Eu tô arrumando o meu fodendo programa ainda Então, ele costuma bugar com muita facilidade Essa porra Entendeu? Então, vou ver se eu consigo arrumar aqui rapidão pra vocês Só pra ver se vai ficar da hora esse finalzinho Eu quero ver Eu quero mostrar pra vocês O que eu ganhei aqui rapidão, mano Vamos ver Não, mano Não mostra, cara Porra Tá de sacanagem que não vai mostrar, né? Mas, enfim Então, vamos terminar o vídeo Em tela preta, né? Olha que style, mano Mas, enfim, galera Tá aí pra vocês Masterim, então Fodendo 18 barra 5 Espero que vocês tenham gostado disso aqui Beleza, galera Vocês me pedem pra caramba Então, eu trouxe mais um Com zonas e guinzo Dessa vez Peço desculpas também pela tela preta, tá? Não era previsto Mas eu ainda tô arrumando o programa Direitinho, beleza? Então, foi isso aí O vídeo de hoje, cara Ou melhor, o segundo vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, mano Promessa é dívida Então, tá aí os dois vídeos Muito obrigado por assistir Like, sub se curtiu Até uma próxima Fui!